Olá pessoas incríveis na internet Estava tentando gravar esse vídeo há muito tempo E eu estava apertando o botão de gravar sem sucesso E eu pensando, meu Deus, o que pode ter acontecido dessa vez? Daí eu lembrei que eu precisava, na verdade, de colocar um cartão na câmera Coloquei um cartão na câmera e vamos ao vídeo Como solucionar seus problemas? Coloque um cartão na câmera Reinicio o micro-ondas, senhora Bom, hoje eu vou fazer uma maquiagem inspirada na maquiagem que a Dója Cat usou Num clipe que ela acabou de lançar O nome do clipe é Like That E a maquiagem é aquela ali Então é uma maquiagem azulzinha com um negócio verde Eu não vou fazer exatamente como ela usou não Porque eu sou artista, né? E artistas precisam criar o quê? Bom, eu vou usar o meu primer da P. Luizy Que é o primer que a gente ama A Andy confia A Andy sabe que não vai nos sacanear mais tarde Nem roubar o nosso dinheiro Nossa, vou molhar essa esponja, pera Bom, para fazer esse tutorial eu vou usar a Mini Controversy do Jeffree Star Esse recebidinhos que eu mostrei em outro vídeo E eu vou começar com essa sombra aqui Que é tipo quase da cor da minha pele Aquela sombra assim que dá uma servida Oh my couch E eu vou usar essa sombra Para matificar esse rolê aqui Nas áreas onde eu quero esfumar, né? Para já não dar aquela agarrada bizarra E a gente falar Meu Deus, ferrou! Que louco Essa cor ela é muito parecida com o tom da minha pele mesmo Tipo assim, ela só faltou um pouco de rosa, né? Que ela é um pouco amarelada Mas ela tá no tom da pele Bom, daí eu vou usar esse aqui Que é o Flat Earth Que é a sombra que eu mais queria Que ele é um azul bem clarinho, bem bebê Muita gente vai falar Gente, eu tô vendo branco Sim, você pode estar vendo branco Mas confia em mim É azul bem clarinho E eu vou usar ela aqui no côncavo Na verdade eu acho que eu posso usar ela na pálpebra toda Aqui embaixo também Ai, eu amei esse azulzinho Tá vendo como é um azul clarinho bem nenenzinho? Aí é tão neném que eu tô me maquiando com a mãozinha assim Porque eu tô achando muito nenenzinho Daí eu vou pegar essa sombra aqui da paleta da Pop Que é essa aqui, ó Esse azulzinho aqui Que ele é só um pouquinho mais escuro E eu vou usar ele no côncavo Pra dar só uma escurecidinha Mas não tanto Só que essa sombra da da Pop Não tá pegando em cima da do Jeff Outra estresa Deixa eu tentar com essa sombra do Jeff Aqui que é cancelado Pra fazer tipo assim, ó E a gente deixa só aquele meio ali O azul mais claro Eu amo que as maquiagens da Doja São todas meio anos 80 Sei lá, 90 Mas com um toque futurista Tá, deixa eu ver o que eu faço agora Tá, aqui em cima É mais ou menos isso E vamos meter aqui o delinhador Mais Amy Winehouse Que vocês já viram Eu vou usar o delinhador Katia da Dylos E nada nesse vídeo é um publi, tá? Só que muita gente me pergunta assim Karen, eu queria um delineador bom Canetinha Ou... Qual o melhor delineador canetinha que você conhece? Katia da Dylos Qual o melhor delineador em creme que você conhece? Katia da Dylos Eu estou dizendo isso Comparando Katia da Dylos com marcas internacionais O negócio é muito bom A embalagem, principalmente Essa embalagem aqui Muito bem pensada Enfim Vamos fazer aqui A gente baixou o Amy Winehouse Amy Winehouse Amy Winehouse And our house E tem que fazer um delineadorzão Aqui, ó Talvez tenha um delineador em canetinha Que eu gosto mais do que o da Dylos Que é esse aqui da Stila, eu acho Mas só porque ele tem uma microponta, ó E a Dylos ainda não lançou um assim Mas quando eles lançarem um assim Aí eu vou preferir o da Dylos também Amei Amei Deixa eu ver se tá mais ou menos o que ela fez Acho que sim Vou fazer o do outro lado Orem, orem pelo outro lado, meninas Essa é a hora que não tem mais pra aumentar Pra consertar Tá totalmente diferente Amei 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 Acho que eu exagerei um pouquinho Vamos fingir que desde o começo eu pretendia fazer ele wing Que é esse que sobe e depois desce Fudeu Deixa eu dar uma tiradinha aqui Nesse cantinho de baixo Pra ver se alinha ele com o outro Porque não tem mais onde eu botar delinador nesse olho É acho que é tipo isso Deixa eu dar essa sujadinha aqui de volta Vamos deixar assim e é porque não tem mais o que fazer O que agora eu faço? Não sei Não era bem isso que eu queria Ó não, ó Deus, ó céus, ó vida Eu vou usar, não é um publi, tá? Eu vou usar o primer da Byong Esse aqui, que é o Primer Studio Que ele é um mate E eu quero muito usar a base deles Porque desde que eu vi a blog Marisa Lopes Usando Eu estou apaixonada E eu quero aquele efeito em mim Tô com muito medo da cor não dar pra mim, clã Porque se não der pra mim eu não sei o que eu vou fazer Ainda mais agora que na minha cara é puro delinador Bom, eu vou usar essa base deles aqui Que é a Color Second Skin A cor rolou Blog Marisa Lopes E agora que eu vou ver se você mentiu ou não Tá louca Amada A base é boa mesmo Ela tem muito Uma coisa que parece um silicone Que deixa a pele lisa, uniforme Como se fosse aquele Primer Porefessional, sabe? Só que com cor Porque parece que ele cobre E a massa corrida passa em tudo, gente É uma loucura Ela tem uma cobertura média leve Média leve Mas eu vou tentar fazer uma cobertura maior com ela Caraca Eu tô bem impressionada Debaixo dos olhos, ignorem, tá? Porque tava com o Primer da Pelo Easy ali E não tem como eu consertar isso agora só no corretivo Ela não tem cobertura altíssima, não Eu consegui construir uma cobertura mais ou menos alta Ela é muito bonita pros poros Ela parece que você realmente não tá usando maquiagem Que é só a sua pele bonita Muito bonita Ela tem um toque mate, sequinho Eu gostei muito dela Eu vou consertar as olheiras aqui Que a gente vai ter que passar um corretivo, né? Vou tentar o novo corretivo da Ruby Rose Que é o Pudim Na minha cor, né? Minha cor é Pudim Vamos ver se a base vai dar match com o corretivo também, né? Cara, essa base da Biong Ela tem uma textura de nuvem Esse é o corretivo da Ruby Rose Maravilhoso Desagerei um pouco no delineador Desagerei um pouco no delineador Mas é conceito, gente Quem não fez faculdade de artes Cinema, cinema Não vai entender aí Deixa eu fazer minha sobrancelha aqui Já volto Vou usar o pozinho da Hourglass Pra dar uma matificada nessa pele A textura da pele fica muito gostosa com essa base Na moralzinha Fica aveludada Fica Porefessional, clã Essa é a base que a Benefit devia ter lançado E não lançou Quem lançou foi a Biong Nossa, e realmente assim Pele linda Vou pegar essa sombra aqui, ó Que é a The Simulation Que ela é uma sombra azulona Mas ela tem um pouquinho de brilho E eu vou usar ela aqui, ó Numa coisa embaixo aqui, ó Assim, ó O meu delineador Ele ficou mais ou menos Mas ele ficou bom Bem mais ou menos, mas bom Eu gostei dele Ele não está simétrico Tipo Ele está ok Aceitável Porque o meu olho é um diferente do outro Então nesse formato de wing Eu não posso fazer os dois exatamente do mesmo tamanho Porque senão eles vão deformar o meu olho Então tem que ser o que cabe em cada olho, sabe? Mas eu vou dar uma alongadinha um pouquinho nesse aqui Que ali não é Essa desculpa não é aceitável Cadê meu delineador? Ah, meu delineador sumiu E agora? Nossa, sumiu real Sherlock Karen Onde foi parar o delineador? Ah, está aqui na gaveta Eu guardei Bem, achou que tinha terminado, né? Com o delineador você nunca termina Top! Eu vou fazer Garantir Que errente ao cílio esteja bem pretinho Para depois facilitar na hora de aplicar o cílio Lápis DTLA da Colourpop E eu vou botar ele na linha interna E eu vou dar uma puxada nele também Para tentar escurecer um pouco desse azul Que eu achei que ficou muito claro Ok? Daí eu vou fazer o blush Porque eu quero fazer um puxado verdinho aqui E aí eu acho que é melhor eu esfumar primeiro Que vai ficar embaixo Eu vou usar esse blush aqui Da Jill Stewart Que está bem surrado Tadinho Mas está guerreiro Que ele é bem rosadinho Chinelada mesmo Já vou passar umas camadas aí de iluminador também Eu vou usar esse iluminador da Doll Light Que é uma marca gringa Mas ela é meio baratinha Vamos testar para ver se ele é belo Ele é belo E aí tem um negócio Que ela tem tipo um delineador para baixo aqui Que é verde água Eu vou tentar fazer com esse delineador da Luizance aqui Que é o delineador Color E a Color é essa Tuto pau E agora ferrou né Porque eu não sei como eu vou fazer isso muito bem Ele é tipo aqui Assim ó Ai esse aplicador é horrível Luizance Melhor esse aplicador Nunca te pedi nada Deixa eu passar a máscara Vou usar a máscara Bombastic da Volt Já coloquei cola dos cílios Mas antes de colocar os cílios Eu vou usar esse iluminador da Fenty Que é o Mojito Mint Mojito Aqui ó E os cílios que eu vou usar São os cílios da Tati Lashes E o modelo é Não faço ideia PL6 achei É muito bom porque pela cor de sombra Que o cílio tá sujo Você sabe onde você usou Eu usei esse cílio aqui Naquela maquiagem que eu fiz Meio de verde com roxo Lembram? O cílio tá todo verde e roxo Aí eu cobri com cola preta Sabe? Eu achei Que ficou muito legal Até o delineador deu certo Mas tá faltando alguma coisa Pra amarrar esse negócio verde Com o resto da maquiagem Sabe? Não sei Vou tentar fazer umas bolinhas Agora aqui já vai além da maquiagem da Doja Já vai Karen Hoja Vou pegar também Esse delineador da Luiz Ancebo Esse glitter distortion Da UD Vou adicionar uns gritos Meio que pra tentar amarrar uma coisa na outra Sabe? Porque algumas coisas ficaram muito soltas Deixa eu ver se eu tenho um azul também Holográfico Disco Daydream Tinha aí pra tentar amarrar Eu tô colocando esses cílios aqui Embaixo Que é um cílio da GB Cosmetics Ó Ele vem nessa cartelinha aqui E eu cortei ele Pra ser só metadinha E acho que dá bem mais uma amarrada também A gente tem um negócio ali embaixo Além desse Faca de dois legumes Sei lá que é isso Mas gostei bem mais assim Eu vou pegar esse iluminador Da Jeffrey Da Jeffrey Sumiu Que sumiu Então eu não vou pegar nada Na verdade eu vou fazer diferente então Eu vou pegar o mojito Da Rihanna Sim, essa desgraça Que a gente nunca consegue usar Só pra iluminar o cantinho interno E eu vou tentar fazer uma coisa Eu vou tentar pegar ele E eu vou tentar iluminar aqui Ó Que eu acho que aí combina Com esse rolezão aí Que eu fiz Sei lá O batom que ela usou É tipo um nude né E aí eu vi esse aqui da Huda Que ele é bem rosado Que é o first kiss Deixa eu ver É, eu acho que é isso Bem cara de enjoada Lá ganhando os meus inimigos Está escorrendo aqui Vou pegar esse aqui da Sigma Que é o Deja Vu Passar ele só no meio E ela Não está usando Pera Tchá 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 Gente eu arrasei Coloquei a peruca E agora vamos Vamos A única coisa que rima aqui É fazer a chuca Bom gente eu voltei Maquiagem está pronta Tem um truquezinho Que eu vou mostrar pra vocês Pra quem tem um corretivo claro Em casa E quer fazer esse efeito Que a Doja super usa E algumas meninas também usam Que é de ter o centro do lábio Super mais clarinho Vem o corretivo claro Bom clã Na maquiagem está pronta Exagerei um pouco no delinador Exagerei No final eu consegui Eu acho que ajeitar Eu achei que ficou aceitável Pra mim Estou me olhando aqui Me achando fabulosa Eu gosto muito dessa mistura Do batom marrom com azul Não sei porquê Que claramente eu nem gosto De batom marrom Mas tudo deu certo Vamos começar falando sobre O primer da Biong Já é um primer que eu usava Há algum tempo Eu gosto muito dos primers deles Também dos hidratantes Honestamente eu acho eles Bons produtos Principalmente pra você usar Antes de uma maquiagem Eu acho que eles Trazem uma hidratação Uma coisa ali Que realmente deixa Sua pele muito bonita A base Eu realmente gostei muito Eu não acho Deixa eu dar o zoom Eu não acho que essa É uma base de cobertura alta Se você quer um reboco Não é ela Mas ela é uma base Muito boa de cobertura média Que vai te entregar Pele linda Lisa Sem poros Tipo pele De bebê Isso Ela é Não temos como negar A bicha fez aqui Ela só não me deu cobertura alta Que aí eu construí com corretivo Mas o resto A bicha entregou Gostei muito dessa base Tipo assim Muito, 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 muito A paleta Controversy Do Jeffree É uma paleta que entrega A mesma qualidade de sombra Das outras paletas do Jeffree Eu gostei bastante Vou usar Vai pra minha coleção Eu gosto bastante das cores Menos esse vinho aqui Que eu não consigo me imaginar Usando em nenhuma situação Mas o resto eu consigo E vou Gostei dessa paleta Vamos usar novamente O batom da Sigma Esse batom novo Ele é bem bom Ele tem uma sensação de Cara, é um batom muito caro Ele tem toda essa sensação Desde o batom Até a fórmula Até tudo Então se você é dessas Garotas Que gosta de batons caros De luxo Aqui Você vai gostar bastante Desse batom A fórmula dele É muito boa O que mais que a gente usou? Acho que nada De tudo o resto Que eu usei aqui Eu gosto bastante Quero dar um destaque Para os delineadores Da Kat Da Kat Não, da Dylos, né? Da linha Kat Da Dylos Gente, Cecília Tá saindo Eu não consigo dizer Eles são muito, muito bons Não gaste seu dinheiro Com delineadores importados Compre essa linha da Dylos É realmente muito boa A gente também usou O color delineador Da Louis Anse Eu gostei dele Eu não gosto do aplicador dele O aplicador dele é muito duro Então ele acaba tirando o produto Mas usando com um lápis Né? Com um pincel lápis Que eu usei aqui Assim, ó Um pincel chanfrado Ou qualquer pincel Ele fica muito, muito bom O iluminador da Dolly Light Eu gostei Mas não achei nada Tipo de extraordinário Que não tenhamos no Brasil É isso Acho que eu falei de tudo E gostei de fazer essa maquiagem Eu deveria ter exagerado Um pouco menos no delineador Mas agora já foi Porque o delineador Ele não pode ser tirado Se tem uma coisa na maquiagem Que não pode ser tirada A essa merda do delineador Mas tamo aí Pronto pra fazer outra cagada Um outro dia Espero que vocês tenham gostado Da maquiagem E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau Tchau